Olá pessoal, o canal Meu Litoral é top, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Praia Grande, quinta-feira, dia 6 de julho, duas semanas de inverno, mas como é que tá, né, na praia aqui? A gente tá falando até que a estação inverno-verão, porque exatamente agora muito calor, né, parte da tarde, muita gente na praia aproveitando, né, esse inverno-verão. Então aproveita, né, enquanto de dia faz calor e um pouco à noite esfria, né, alguns dias pra trás choveu, ficou bem frio, teve uma frente fria aí, mas hoje tá top aqui, hein, tá um dia de verão específico aí, então nós vamos mostrar aí, ó, estamos no calçadão da Guilhermina aqui, onde é o Espaço Guilhermina, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, aqui é o Espaço Guilhermina, onde de sexta, sábado e domingo tem a feria de artesanato, aqui tem os carrinhos de, pra você consumir produtos aí, tem até um aqui, ó, parado, né, então você pode vir nesse espaço aqui, que é muito legal pra você visitar, é um ponto aí turístico da cidade. Então, vamos lá pra praia pra mostrar como é que tá a praia aqui hoje, quinta-feira, exatamente na parte da tarde, ó, pode ver a galera lá na praia, ó, lá na frente, ó, o mar tá meio agitado aí, ó lá, um monte de gente na praia, como se fosse um dia, né, de verão normal, né, como se fosse final de semana, a galera tá aí tudo aproveitando a praia aí, ó, sol, tá muito legal. A gente pode ver aqui, ó, que tem uns carrinhos de praia, né, pra você consumir, lá tem um guarda-sol, a cadeirinha, consumiu, você pode usufruir aí, que a gente sempre mostra, né, é gratuito. Então a galera tá em peso aí na praia, aproveitando esse mais um dia aí de inverno-verão. Essa praia aqui é uma das tops praias da cidade de Praia Grande, né, tem várias praias aí que a gente sempre mostra, são 12 praias, né, e essa daqui é uma praia muito frequentada aqui na Praia Grande. Lá na frente a gente vê que tem a outra praia do lado aí, que é a Praia do Boqueirão, e lá naquele canto, lá onde tá o morro lá, a montanha, fica o Forte Itaipu e a praia do Canto do Forte. Então, é muito top, muito legal. Lá na frente é mais um quiosque aí, ó, que a gente mostra aí, né, que são vários quiosques na praia aí pra você, né, frequentar aí com a sua família, show, música ao vivo, muito legal. Então, é isso aí, ó. Prena quinta-feira, parte da tarde, praia com bastante gente, o pessoal curtindo aí. Final de semana, se continuar assim, promete. Vou mostrar de novo aqui o espaço de vermino. A gente pode ver, ó, aqui tem o pessoal que tá chegando aí com os carrinhos, né, com produtos de artesanato aí pra montar. Tem uma senhora ali, né? Então, é esse espaço aqui, essa área aqui é a área da onde fica produtos de artesanato, né, lembranças pra você comprar. E lá naquele outro que eu mostrei ali, ó, ao fundo, fica a parte de alimentação. E esse espaço aqui é usado também durante a semana. Se eu não me engano, eu já passei aqui, o pessoal da terceira idade veio fazer ginástica aqui, frequentar aqui, é muito legal. Vamos voltar pra praia lá. Olha lá. Tá gostando do vídeo? Deixa seu like aí. Passa seu comentário se você conhece aqui a Praia da Guilhermina, aqui na cidade da Praia Grande, litoral paulista de São Paulo. Se não conhece, fica a dica do canal pra você vir aí, que é muito top. Olha. Praia com os coqueiros, que a gente sempre mostra aí. urbanizada. Então tá muito legal. Olha lá. Barulho das ondas do mar. Marzão agitado lá, ó. Dá até pra pegar uma onda. Deve ter surfista por aí, pegando uma onda que tá bem... forte, né? E... tá muito top. Opa! Tamo pegando o cara ali, ó. Olha lá. O parapente, né? Tá voando aí, sobrevoando a praia aí. Tá tendo um visual muito legal, né? Então tem um pessoal que pratica essa modalidade aqui. A gente sempre vê o pessoal passando aí. Olha lá o barulho do motor aí, ó. Tá sobrevoando aí, ó. Tendo um visual da top lá de cima. Essa parte aqui, o pessoal que tem esses coqueiros aí, o pessoal vem e fica aí embaixo, né? Com a esteira, com a rede, né? Fica aí o... usufruindo esse espaço aí, que é muito legal. Lá na frente tem as redes de vôlei, que a gente sempre fala, né? Fica aí à disposição pro pessoal praticar o esporte aí. Vôlei, futevôlei, e assim. Então, praia tá assim, pessoal. Tá muito top. Aqui, é onde a gente mostra o calçadão urbanizado aí. Toda a extensão dos 22,5 km da praia. Então você vai ver toda a praia urbanizada, a ciclovia, o pessoal andando ali. Então praia grande tá de parabéns, né? Muito legal, muito top. Fica a dica aí do canal. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando o vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like aí, faça seu comentário. Se não é inscrito no canal, no canal, se inscreva pra receber novos conteúdos do Meu Litoral é Top. Vamos terminando por aqui. Meu Litoral é Top. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.